A gente tem empresas mediando comunicação e não só mediando diálogos entre duas pessoas, mas mediando como a gente busca informação, como a gente acha informação, como a informação é categorizada na internet, como, enfim, quais são as nossas possibilidades de comunicação, como a gente acessa, em que língua a gente consegue acessar essas informações. Eu acho que vai para além da comunicação, do diálogo com uma pessoa com a outra. A gente tem que pensar também como muito... As áreas de acesso ao conhecimento também se tornaram mediadas por empresas. A gente tem um livro que é muito importante da... Ai, meu Deus, esqueci. Me fugiu agora o nome do escritor. Mas que mostra como a democracia se torna ameaçada também pela forma com a qual as empresas... Muitas empresas que estão trabalhando com tecnologia influenciam o debate público na internet, nas redes sociais. Então, quando a gente entra no Google e começa a ver o Google como professor, professora, quando a gente começa a ver o Google como a pessoa que vai te dar... Ou então, a ferramenta que vai te dar um conhecimento contextualizado ao invés de ver o Google como uma ferramenta de propaganda, isso também gera um impacto em direitos humanos. E eu acho que aí a questão é o lucro, mas a questão também é o fato de que isso está acontecendo com muita pouca prestação de contas e responsabilização dessas empresas. Então, eu acho que, para além da questão do lucro como fundamental, a gente tem o fato de que essas empresas estão operando dentro de uma caixa preta. A gente não tem acesso aos códigos para ver como elas estão decidindo isso. a gente não tem acesso, a gente não consegue regulamentar direito isso, a gente não consegue fazer um monitoramento, não consegue fazer uma auditoria de como essas decisões estão sendo tomadas e do impacto que elas têm. E aí E aí Obrigado.